Oi, pessoal. E aí, como vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Olha aqui onde eu estou, gente. Vim pra cá mais cedo hoje, sábado. E aqui a gente já começou, a gente trouxe esse saco aqui de liga e coloca junto com cimento, né? Isso aqui é uma lona, se chover, tem a lona pra tampar as coisas. Aqui, a nossa baguncinha. Aqui já fez uma massa, uma massa tá acabando. Ainda tem da terra, da primeira areia que eu comprei, pedra que não vou comprar agora, porque agora vai usar mais pouco que nas colunas, né? Aí se acabar a gente pede mais pouco. Aí ele desceu lá embaixo na casa da minha mãe pra pegar outro saco de cimento, que ela vai sair. Já vai trazer pra cá, deixar aqui. Ó. Ainda tem bastante areia, gente. Depois eu vou juntar direitinho aqui, ó, pra se chover não ficar espalhando. Essas pedras aqui também eu vou juntar, que espalhou o dia que o caminhão chegou. Pra o caminhão subir com essa terra vermelha pra aterrar. Essas canaletas a gente vai organizar lá no fundo. Pegar ali também, ó. Vou tirar mais tarde, ó, que é só esfriar mais, carpir o terreno, pra não deixar o mato crescer, né? Já tá bem grande o mato, ó. Tá chovendo bastante aqui. Aí eu, mas minha mãe já tinha carregado aqui um pouco de bloco, pôs ali. Pôs um pouco aqui dentro, ali também. Ó, pra aqui pra frente. E hoje eu tô aqui sozinha, ó. Eu tenho que carregar a canaleta daqui, ali. Aí hoje minha mãe tá no aniversário do meu sobrinho. E eu vou pra lá só à noite. Agora na parte de dia eu vim ajudar ele aqui. E mais canaleta. Aí hoje já fez isso aqui, gente, ó. Aí vai começar a levantar mais duas, tá vendo? Levantou três. Essa parte aqui do... Que é o quarto já tá aterrado, ele já nivelou. Aí falta nivelar os restantes, ó. Que a gente tá fazendo devagarzinho. Porque nós dois trabalham na semana. E vem pra cá só de final de semana. Aí o tanto mato já tá grande. Vou limpando de pouquinho. E aqui ele pediu pra mim ir organizando os blocos assim, ó. Aí eu vou pegando de pouquinho pra não deixar espalhado. Porque eu não quero deixar muito, porque senão... Porque eu prefiro igual tá lá, ó. Organizadinho. Melhor do que... Aqui espalhado. Ah, já vejo o tanto mato já tá grande. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta e compartilha. E que Deus abençoe cada um de vocês. 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 Obrigado.